Abertura 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 Olá, pessoal. Boa tarde. Quero agradecer ao Cazé, ao Hugo, pelo convite, e ao Mar também por essa oportunidade. Ele está aqui no museu falando sobre um pouco do meu processo. Agradeço a vocês também pela presença. Estou feliz porque está bem cheio, assim, num dia de semana. Nesse horário é um pouco complexo, um pouco complicado. A gente conseguir colocar uma casa bem cheia, assim. Sou Carlos Bob. Eu tenho 17 anos na minha carreira com grafite. Por completo. Eu falo pelo grafite porque é o meu estilo de vida. Foi isso que eu escolhi para mim. Justamente numa fase que era muito complexo de se entrar no grafite. Quando eu comecei, era muito mais conturbador você estar na rua. Vou dar um passo à frente. Falar um pouco da minha atualidade. Eu já participei de inúmeros projetos no Rio de Janeiro, em outros estados e pelo mundo afora. Já conheci vários países da Europa através do grafite. Eu nunca fiz turismo fora do país em si, até em outros estados. A primeira vez que eu saí do Rio de Janeiro foi a grafite e foi a São Paulo. Era meu sonho ir a São Paulo e ir ao Chile. Não consegui ir ao Chile até hoje. Apesar que eu tenho inúmeros amigos lá no Chile que querem me receber de braços abertos. E já participei de inúmeros projetos sociais. Já entrei em várias comunidades, já vi vários casos lindos. O último agora que eu participei foi no Jardim Gramacho, que eu estava pintando com o projeto Cidades Invisíveis, que é de Florianópolis. E nesse lugar que eu estava numa pintura, na parte externa, numa casa. O super cansado, o sol gigantesco e uma mulher ficou do meu lado, querendo que eu pintasse dentro da casa dela e pediu que eu decorasse a casa dela. Ficou ali do meu lado pedindo e eu estava muito cansado. muito sol, muita poeira. E no final, o meu carro ainda estava com o pneu furado. Furei lá, ainda tinha isso. Eu tive que trocar o pneu do carro no sol. E ainda fui lá e fiz a pintura na casa da mulher. E ela trocou uma ideia muito, muito longa comigo. E eu descobri que a casa da mulher era muito precária. E era uma casa feita de madeira. Para os projetos que tinham lá, muito parecido com as casas do Sul. Quem já foi em Curitiba, a maioria das casas são de madeira. E ela tinha uma casa dessa e embaixo da casa era muito lixo e rato. E ela começou comigo e ela é bem participativa dentro de ONGs e atividades sociais. A gente, claro, a gente não espera às vezes isso, né? Mas é por falta de oportunidade às vezes. E por ela estar sozinha com filhos ali e ela não ter como organizar a sua vida, né? Dentro do seu lugar, da sua residência. E eu pintei aquilo, fiz o que eu pude, não fiz o que eu queria. Por excesso de cansaço. E eu tive essa vivência, né? E também já tive casos dentro de comunidade de estar pintando no muro e... No muro do lado de outro grafiteiro, parar o carro, o cara ser empurrado. E os bandidos darem vários tiros no cara e o sangue espirrar no muro do grafite. Só pra vocês terem ideia do que eu já passei. E de Polícia Federal parar na rua e botar pistola na minha cabeça e falar que eu tô pichando porque recebeu uma denúncia, sabe? Então, é o que eu já passei também nas ruas. E a gente tá propício a isso. Né? Hoje em dia, não. Porque é mais... Hoje tá mais glamour, né? O grafite tá mais glamour em si. Então, assim, é... Já participei de inúmeros projetos. Projetos que já me remuneram muito bem. Que eu levei a linguagem do grafite, programas de TV, entrevista e tudo mais. Mas, porém, pra tudo isso acontecer, foi lá atrás. Onde eu criei um prazer de fazer isso. Um prazer de fazer o grafite sem pensar em grana. Sabe? Pra mim, eu lembro do início que eu pintava uma lojinha, uma papelaria, numa porta de loja e o cara botava 50 reais, mais um guaranatobi e um pão com mortadela. E os 50 reais era pra comprar um desprez pra gente pegar na rua de novo. Sabe? Então, assim, fazer isso por amor. E era... Isso foi fomentando a minha carreira. Sabe? Depois, você acaba ficando um pouco mais velho. Você tem responsabilidades. Se você vê que o grafite tem que entrar... Você tem que aproveitar essa linguagem do grafite pra ela entrar como um compromisso da sua vida. Pra justamente você se movimentar. Né? Pra você poder ser remunerado pra você viver isso. Nessa busca, eu tive um objetivo que era viver de arte. Não viver do grafite. Ninguém vive do grafite. Eu não conheço ninguém que viva do grafite. Porque o grafite, a essência do grafite é você, eu e o casé, e pintar no... Aqui no Rio é assim. Em outros países é diferente. Mas no Rio e São Paulo também é bem parecido. Eu saí com o casé pra pintar num muro. E a gente compra umas cervejas. E faz uns churrascos. Um tique. E a gente faz um mural. Letra, personagem. Um fundo. E isso. E troca ideia. E passa o dia inteiro pintando. E no final tem aquele resultado. Essa é a essência do grafite. Sempre foi isso. Sem pretensão a nada. Né? Só que o tempo passa e a gente acaba utilizando essa linguagem do grafite pra ser levado em o que hoje em dia tá sendo absorvido. Como publicidade, né? Comissões de TV, roupas e outras coisas mais. Né? Murais. Qual o que seja. Mas assim, eu tenho sempre na minha cabeça que o grafite é o nosso hobby. Né? Só que fica meio que... É como as pessoas falam. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente na Uruguaiana tinha umas barracas que pintavam camisa, né? Acho que muita gente lembra dessa época. Então, todo mundo fala, vou grafitar minha camisa. Nunca foi grafitar a camisa. Aquilo era aerografia. Era pintar. Nunca foi grafite aquilo. Né? Aí você tem esse lance da aerografia. Aí linka o Eduardo Cobra. Né? Quem é da geração 90, 2000. Lembra que o Eduardo Cobra ele era muito discriminado pela galera do grafite. Porque ele saia com compressor e aerógrafo pra pintar na rua e falava que era grafiteiro. Sabe? Então tipo, enquanto todo mundo tava ali querendo comprar os sprays com a grana que não tinha. né? Ele tava na época pintando com aerógrafo na rua e tinha matéria nas revistas falando sobre a diferença da aerografia e do grafite e tal. Hoje em dia o Cobra tem o seu mérito de reconhecimento, né? Mas, vamos dizer assim, como número grande de pessoas que tá aqui, vou falar pra vocês aqui com 100% certeza. Ele não é grafiteiro. Ele é street artist. É o nome que se dá. É street artist. Ponto. Nunca foi grafiteiro. Entendeu? Tem o mérito dele do street art. Porque essa é o rótulo que existe hoje em dia pro grafite bonito. Né? Hoje em dia o nome grafite no Brasil é bonito. Mas na Europa o grafite já é feio. Né? Só no Brasil existe a fichação. Só lá fora tudo igual. Grafite é grafite. Se você faz um tag que é a nossa fichação aqui, é grafite. Sabe? Então por isso que inventaram esse nome. Por botar um rótulo na frente disso. Street art. Então você é contratado pra fazer um street art. E assim, todo esse processo que eu tive nessa trajetória, É até onde eu consegui chegar. Que não é o meu objetivo. Acho que o meu objetivo não vou conseguir atingir ele nunca. Porque sempre você quer buscar mais. Você nunca se sente satisfeito. Né? Então tipo, todo esse processo, ele veio de uma essência que eu vivi dentro do grafite. Né? Eu fui pra rua. Eu treinei a letra. Né? Eu treinei o personagem. Eu treinei a letra 3D. Porque não faço letra hoje em dia. Não faço a minha linguagem. É diferente. Hoje em dia eu tô no abstrato. Junto com o surrealismo. Vamos dizer assim. Com um pouco de abstrato. Eu tô nessa linguagem. Mas assim. Eu passei por tudo. Eu pintei trem. Tem. Vadi a linha do trem. Já pra pintar trem. Tá bem? Que faz parte da essência do grafite. Eu fiz Traw Up. Que é aquelas letras gordinhas. Que vocês veem na rua. Fiz Wild Style. Wild Style. Que é a letra mais complexa. Que você não consegue entender nada. Todo mundo fala que não consegue entender nada. Passei por tudo isso. Né? Porque é a essência. E você quer vivenciar isso. Né? E teve as épocas dos mutirões de grafite. Que veio de Recife. Né? O Arém tá aí. Pode confirmar isso. E o Everham foi até Recife. Buscou os mutirões de grafite pro Rio de Janeiro. Isso era em 2004, 2005. Mutirão era muito forte. Então assim. Mutirão semana que vem na comunidade do Para Pedro. Mutirão no Morro dos Anjos em Petrópolis. Então isso fazia você ter uma aleatoridade de bairros. De você pintar em várias comunidades. Né? E aí em 2006 o Cajamã. Ele teve a ideia de buscar um mutirão. Que era liderado pelo Cris. Os mutirões do Rio. Ele pediu ao Cris Silva. Que é um grafiteiro de Bangu. Mais ou menos. Ele falou. Eu quero fazer um mutirão de grafite na minha comunidade. Que é a Vila Operária em Duque de Caxias. Isso em 2006. E aí ele mesmo. Ele tinha o Meeting of Styles. Que é o maior evento de grafite. É. Por convite de pessoas. É. Do mundo. Então a gente. Ele estava no Rio de Janeiro. Na Cruzada. Na época. E. Acho que. Você. Já pintava já. Cazia também. E tal. Então tinha um número de pessoas que eram convidados. Na época do Fotolog. E saia a lista do Fotolog. Não sei se vocês lembram do Fotolog. Uma época incrível. Era incrível. Era incrível. 10 comentários. E quem tinha 10 comentários. Era o cara do momento. Era incrível. Tipo. A internet. Tem história aí. Pra contar. E aí. O Akuma era o cara. O Akuma era o cara. Ele botava foto lá. E já tinha 10 comentários rápidos. E aí no Fotolog. Saiu essa lista. Com os nomes dos grafiteiros. Que iam pintar no Meeting of Styles. E tinha muita gente que ficou de fora. E a gente reclamando. No dia do evento. Falando. Ah. Eu não fui convidado. E não sei que tal. Aí o próprio cajamento falou. Não. Não esquenta a cabeça não. Tá. Você não participou do Meeting of Styles. Vai participar do Meeting of Favela. Né. E a gente. O Meeting of Favela. Era o multinacional de grafite da Vila Operária. Né. E aí. Em 2006. A gente fez o nosso Meeting of Favela. A gente fez o nosso Meeting of Favela. O nome foi uma brincadeira do cajá. Mas eu oficializei o nome no Fotolog. Coloquei lá em cima. E divulgava como Meeting of Favela. Ele acabou também achando esse incrível. E a gente chamou a galera para participar do evento. E a gente conseguiu na época, no primeiro MOF, colocar 50 grafiteiros na comunidade pintando. onde tinha Bahia, São Paulo, Espírito Santo. E foi bem legal assim. Que era um evento de grafite. Onde todo mundo chegava lá com seus próprios sprays. E pedia autorização. E ia lá e pintava o muro. E passava um dia na comunidade. Só que aí a gente viu a necessidade de fazer um outro. No próximo ano de 2007. Os mutirões já estavam banalizados. Ficaram banalizados por quê? Porque o nome mutirão de grafite foi forte. Né. É. Então assim. Ah, para Pedro. Cruzada. É. No Alemão. Na Grota. Em vários lugares. Só que aí daqui a pouco. Aí o mutirão de grafite. Num lugar tal. Que é o aniversário do cachorro. Do fulano. Tudo era um tipo de mutirão de grafite. Era uma forma que encontraram. Para trazer a galera. Para pintar. De graça. Aí ficou banalizado. Os grafiteiros não queriam. Mais estar presente nos mutirões de grafite. Só que. O. Mitilofado. Ela ficou. Né. Em 2007. Aconteceu. Já vieram cento e poucas pessoas. 2008. 200 e tal. 2009. 2010. 2011. 2012. Foram mil artistas. Que apareciam na comunidade. Tudo de graça. A gente não tinha nenhum patrocínio. A gente fazia o mutirão de favela. Com. 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 Adição. Com. 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 evento, trazendo Martha Cooper, que é uma fotógrafa que registrou em Nova York os primeiros grafiteiros onde não existia grafite no mundo ela registrou os caras começando a pintar as ruas ela tem uma história muito grande com a cena urbana de registro, então ela compareceu no MOF e esse evento justamente tem o foco principal do evento é você trazer um grafiteiro não tenha o ingrediente do sucesso disso não ter essa distinção de quem é o melhor quem é o mais antigo todo mundo é tratado por igual uma vez chegou um grafiteiro da França e ele criando o muro e a gente falou, você tem que ir atrás do seu muro vá ao morador converse com o morador, peça ao muro se ele falar não pra você, não importa tem 30 anos de grafite não é não, vai pintar outro muro então essa é a essência então não tem essa esse de todo mundo dorme na escola no chão come na mesma refeição e isso fez com que os novos se sentissem mais acolhidos e com uma importância vários alunos meus já começaram a habitar no Mítima Favela hoje em dia já estão aí já na cena fazendo acontecer outros nem moram mais no Brasil então é um lugar onde você pode vivenciar isso de uma forma ampla e você se sente bem esse foi o sucesso do evento a gente está aí já dia 8, 9, 10 desse ano de dezembro acontece já está a data fechada e assim é uma das coisas que eu já que eu executo eu já executei outros projetos que eu também acho de grande importância como o Hotel da Loucura não sei se vocês conhecem é um projeto linkado por isso da Silveira que é onde tem um museu do inconsciente idealizado por Vitor por Deus eu participei desse projeto levando 40 grafiteiros para decorar uma área que foi desativada que eram duas alas que eram masculino e feminino que tinha que ficavam os pacientes que se chamam de hóspedes e eles ficavam ali e aí desativaram essa área e criaram um lugar para se trabalhar com arte terapia e eu levei esses grafiteiros para vivenciar isso e eu estive lá por muito tempo até usei um pouco como o ateliê o processo de criação era algo que me mantinha com os pés no chão com os pés no chão porque a gente quando a gente está há um tempo já desenvolvendo a arte você acaba lidando com muitas coisas que às vezes te tiram um pouco da sua realidade interna você lidar com uma alta sociedade você está nos mega eventos pintando os murais e você recebe uma grana e você fica meio que naquela sabe? um pouco assim e o hotel do loucura ele me colocava ali tipo que estava com pessoas com com problemas super elevados e eu estava ali junto com elas e via aquilo de perto e eu fazia fazer com que me colocasse para pensar e falar cara, isso pode acontecer comigo isso pode sabe eu posso um dia minha mente pode mudar então isso me colocava com os pés no chão e eu fiz esse projeto com o maior prazer do mundo infelizmente acabou por egocentrismo de instituição de instituição com o poder público tiraram o Vitor Cordeiro de lá e acabaram com o projeto era um projeto incrível né e é um dos projetos que eu me orgulho muito de ter participado mais do que outros projetos que já me me colocou acima da minha carreira esse foi os que são vivenciais são os que me agregam mais dentro disso vem o meu processo de criativo e da onde ele vem eu trabalhava muito com realismo né com spray com acrílica nas telas eu pintava mulheres né então eu fazia o realismo de mulheres de poderos né tinha uma fase que eu pegava mulheres da internet que eu pedia autorização eu conversava com elas e elas deixavam eu fazia as pinturas delas e eu fazia uma pintura e chegava no lugar e todo mundo batia palma e falava lindo, maravilhoso ou também quando passava eu não me via lindo, maravilhoso mas quando perguntava quem fez não sei sabe então não sei quem fez falava você que fez parabéns, legal isso não não me agregava muito né porque eu queria o reconhecimento de outra forma e aí eu comecei a pensar numa forma de colocar mais grafites pela cidade né e com algo que fosse que eu me identificasse bastante e o que eu trabalhava sempre foi o realismo e eu comecei a fazer eu criei uma vez uma forma de trabalhar com os postes né esses postes de luz né postes de energia enfim e eu vi e eu vi que tinha muito pela cidade e eu pensei vou pintar esses postes vou fazer um rosto com o nariz os olhos a boca nariz a boca os olhos do poste ele vai ser uma roupagem eu não consegui fazer isso e eu tirei os olhos porque não não tava sendo muito legal fazer pela circunferência do poste e eu fiz só o nariz e a boca depois que eu fiz aquilo eu olhei e eu criei uma concepção de que era a ausência do olhar né isso ficou muito evidente pra mim porque nós seres humanos às vezes a gente quer fechar os olhos e não enxergar o que tá acontecendo né falam por mim também que eu às vezes eu faço isso né eu não criei isso pra você eu não eu sou certo isso aí não vai sabe isso aí pra mim eu não faço isso todo mundo faz também por mim porque a gente às vezes a gente não enxerga o que tá ao nosso redor sabe o que o nosso amigo precisa a gente não consegue ver muito isso então eu criei essa concepção e fiquei pintando isso muito nas ruas por uma pintura a mais de cabeça de tanto treinar nariz e boca eu desenhar depois eu passei a fazer isso de uma forma mais de registro eu registrava as pessoas aleatórias uma pessoa lá do Cesarão tirava foto das crianças ou alguém da comunidade que me identificasse e pintava na Itália sabe de lá pra cá então fazia meio que essa troca de lugares em si depois eu criei a concepção desse lance do nariz e a boca dentro da parede que era uma coisa era bem diferente porque tem uma circunferência e você tem a parede plana e eu me via como eu vou pintar isso na parede e parece até meio que estranho falar isso porque eu lidei com a parede há 17 anos na época eu deveria ter uns 12 anos ou menos não lembro mas assim eu me vi dessa forma e quando eu fui pro Recifusion que é um evento do Paran e da galera de Recife lá que eu me encontrei e como eu me encontrei como foi o processo de criação eu fiquei uma semana no projeto do Recifusion num apartamento com uma galera aleatória de vários lugares da América do Sul e aí a gente foi tendo vivências ali foi pra um lugar em Olinda fazer estilografura troca de ideia eu estudava modelo vivo e várias outras coisas vídeos e eu no dia final da pintura do mural eu resolvi ter coragem de pintar aquilo do pós no muro de uma forma mais compacta e aí sim eu comecei a descobrir isso qual o ponto fator da criação quando você chega nesse ponto total você fica um pouco livre em si de você chegar e pintar algo intuitivo do seu sentimento em si e você não se preocupa isso é cruel porque eu já escutei pessoas influentes da arte falavam pra mim cara, isso é feio cara, não pinta isso não pinta as mulheres que é mais bonito sabe, falar isso é feio e eu tenho que escutar aquilo e defender o estilo então assim quem está começando a grafitar agora copia copia mas copia moderadamente sabe não abraça isso como se fosse seu copie e saiba de quem você está copiando e o respeito faz parte do processo eu fiz muito isso eu copiei Acme eu copiei Acuma eu copiei Eco eu copiei Ema são os caras os primeiros do grafite eu copiava todo mundo botava um pouquinho de cada um um pouquinho da letra do Ema com o olho do Eco e com o braço do Acme com o Acuma lá fazia tudo isso todo mundo nossa que legal e eu ficava meio que então assim faz parte do processo isso faz parte do processo não tenham vergonha mas também já tive um caso atual de uma pessoa me copiar é aí que vocês vão entender de uma pessoa me copiar copiar meu trabalho que eu faço fazer trabalho remunerado com isso e eu vi isso um ano atrás me mandaram foto vi isso um ano atrás me mandaram foto eu falei não, ok faz parte do processo você copiar e um ano depois meu Instagram tá bombando de pessoas me marcando olha isso Carlos Bob olha isso e eu falar um ano se passou e o cara não mudou ele ainda tá usando isso e aí eu chegar e falar com a pessoa e a pessoa falar que não nem conhecia teu trabalho sabe e aí eu falei cara não preciso que você conheça o meu trabalho eu só preciso que você se você falar que não me conhece como Carlos Bob é hipocrisia sua porque então você não é grafiteiro porque se você sabe do Meet on a Favela você sabe que eu sou um dos organizadores eu e Cajá idealizamos o projeto só pra vocês terem noção e a pessoa não e se enrolar com aquilo tô citando um exemplo pra vocês entenderem de como funciona esse processo faz parte entendeu faz parte esse lance de você pegar um pouco de cada um pra você executar mas chega na frente você acaba se encontrando eu me encontrei eu me encontrei e eu tô levando esse estilo a frente pra justamente ter esse objetivo de sempre me manter meio que não no conforto mas sim uma tranquilidade daquilo que eu tô fazendo intuitivamente que eu colocar aquilo pro mundo e as pessoas sentirem então assim o resultado final disso é muito bom quando a pessoa olha seu trabalho você não precisa nem assinar o trabalho e fala você é um cara que faz isso e você é assado eu acho que até melhor do que falar seu nome se a pessoa falar você faz isso e isso dá definição do que é o seu trabalho você se sente realizado se a pessoa se identifica olha praquilo e vê cara eu vi no seu trabalho isso e isso e esse assado pra mim pode não ser mas passa a ser porque a pessoa tem essa avaliação sabe e isso só que você passa meio que um perrengue porque quando você sai dessa zona de conforto eu vejo na arte muito assim a pessoa pega uma linguagem de um traço que deu certo e leva pro trabalho sabe fica muito daquela mesmice então a vez você vê briga de três quatro artistas que usam a mesma linguagem os três estão ali usando algo que o gringo fez que deu certo e estão brigando entre eles como se cada um deles inventasse um estilo e na verdade ele usou o que deu certo entendeu então é muito fácil sabe tipo eu pegar agora vou começar a fazer realismo eu uso o quadriculado do cobra o colorido sabe jogo no meu trabalho sabe o exemplo vamos botar um exemplo claro aqui de uma coisa que deu muito certo vou ser bem franco com vocês crânio e gêmeos é bem o gêmeos ele é o grafico acho que a maioria conhece aqui ele usa o o personagem dele da cor amarela correto o crânio levou a linguagem dele com aquilo que deu certo também na rua e fez o boneco azul com a linguagem do índio o gêmeos fez o dor deste ano então assim tem o mérito dele o crânio tem o mérito dele levou a linguagem dele que tentou mudar um pouquinho e tal merecido mas você todo mundo verigidamente que ele foi num caminho que estava dando certo e ele está bem ele está bem o mérito dele está bem para sobre trabalhar a carreira e ainda tem isso né mas assim é muito fácil quando você segue aquilo tá vou pegar isso aqui que está certo vou também caminhando sabe cores eu fui pelo processo porque todo mundo falava que meu trabalho era super era feio no início ninguém entendia nada sabe mas eu defendi o estilo e fui evoluindo naquilo estudando aquilo evoluindo evoluindo e hoje pra mim não importa se a pessoa fala se é bonito ou não eu quero saber dessa identidade e as pessoas ligarem ah é feio do Bob legal sabe que é meu entendeu é bem isso pessoal sim só deixar pra vocês aqui Rafael no Brasil também são do Michoá Favela são pessoas que estão aqui também entendeu então é isso aí pessoal obrigada obrigada pela contribuição todos e todas aqui lembrando que isso aqui é um debate e o microfone está aberto para quem quiser ainda ganhar alguma pergunta quem quiser levantar a mão por gentileza a gente leva o microfone boa tarde sou o Leandro Tic também sou artista grafiteiro da comunidade de Valeiras de Tabageadas Morro do Cabrito também sou artivista uso meu trabalho para também em forma de denúncia sabe essa coisa de manter a essência do grafite em inúmeras maneiras uma das coisas que aconteceu há pouco tempo lá onde eu moro na comunidade foi numa ação da polícia eu tenho um mural que foi produzido junto com um outro artista ele ter sido rasurado eu vejo isso como estado de ditadura sabe o que além de tantas coisas que a gente passa como artista de rua isso é só mais um caso e como a pergunta que vem agora e como vocês com esse projeto de mudar a providência como vocês encaram e pensam em mudar sabendo que o estado é fascista sabendo que existem inúmeras promissas e o momento que o país e o nosso estado vive como encarar tudo isso e qual qual a ferramenta vocês esperam usar de transformação além sabendo que o grafite é muito discriminado e sofre muito vou falar só para a gente ter uma a gente podia fazer um pouco mais de perguntas que aí fica tem mais alguém que aí a gente consegue ter um número maior de perguntas e fica mais fácil para a gente poder ter mais contemplar mais pessoas bom boa tarde eu sou o Leonardo eu estou fazendo um doutorado lá na UERJ pesquisa também em questão de pichação e grafite minha pesquisa vai um pouco quer dizer minha pergunta vai um pouco na direção do que ele falou e um pouco o que o Gustavo falou minha formação foi em museologia e a gente pensa normalmente na preservação e aí talvez é como evitar um pouco no caso da providência desse talvez um congelamento desses murais se vocês pensam numa rotatividade da galeria de novas áreas para não talvez ficar num lugar estável uma coisa assim uma coisa que aconteceu lá no MUF também há uns dois anos foi nós vamos restaurar os murais nós vamos pintar novos o que vai acontecer acabou que aconteceu um pouco dos três mas como lidar com isso tem mais alguém boa tarde eu desculpa eu sou novo ainda no grafite e moro na grande do governador eu tenho algumas dúvidas ainda sobre como andar com isso como achar o meu caminho no grafite e ele falou bem uma coisa que eu gostaria de saber sobre renovar os grafites tipo repentar ou colocar novos e eu gostaria também de saber se é possível vamos dizer tem grafite antigo vamos dizer de 2013 e eu gostaria de juntar uma galera como eu posso organizar isso porque eu sinto que é assim lá na ilha meio fraco de grafite e eu gosto muito de grafite e eu vou desenho desde pequeno também e gostaria muito de saber se tem como você me dar dicas de como organizar um evento desse boa tarde me chamo Alex eu estou aqui representando o museu das emoções não sei se a maioria que conhece o museu das emoções foi criado a partir das emoções da vila autódromo especulação imobiliária para a construção do Parque Olímpico e pegando o carona o que o colega falou a respeito de eventos queria saber se tem um programa parecido com o de vocês para levar o grafite para outras comunidades também usando essa mesma mão de obra mais ou menos o mesmo pensamento que a gente tem no plano museológico lá do museu das emoções um projeto de fazer contar a história das emoções daquela favela através do grafite eu queria saber se tem esse tipo de projeto se vocês têm esse tipo de projeto vou começar Tique ali quando me procurou ele veio até a mim por conta do projeto que eu tenho que é a Ladeira do Castro que é uma galeria de arte só aberta conecta a Lapa com Santa Tereza é um projeto que acontece há um ano e o intuito desse projeto era de amenizar um pouco a situação que a Ladeira vivia de assalto um pouco de fumo enfim diminuiu um pouco o impacto que a gente tinha ali em relação a isso e através de um diálogo com os moradores a gente conseguia autorização e a gente entendeu que através da cor da pintura daqueles muros que estavam cinzas inacabados enfim a gente conseguiria aumentar a autoestima daqueles moradores e fazer com que eles descessem a ladeira ou subissem a ladeira sentido a Lapa ou sentido Santa Tereza de forma mais segura e mais confortável naquele dia a dia então o projeto vem dando certo a gente vem conseguindo amenizar esse impacto por mais difícil que a situação do país esteja principalmente do estado do Rio de Janeiro que a gente tem estado em uma zona de conflito muito grande e muito intensa em todos os bairros em todas as comunidades a gente entende que através da arte a gente consegue transformar aquele local e através do diálogo com a própria boca de fumo com os próprios bandidos a gente consiga controlar de certa forma esse impacto e através desse pensamento foi o pensamento que eu levei para o Hugo quando a gente foi tocar a galeria da providência a galeria da providência a primeira parte dela a primeira etapa dela que foi feita agora ela aconteceu numa boca de fumo nova com jovens de 15 anos armados até os dentes e as pessoas transitando como se aquilo ali fosse normal e ao mesmo tempo não é normal algumas pessoas se sentindo desconfortáveis enfim uma zona de conflito muito grande muito intensa moleques de 15 anos atirando de cima da comunidade para o asfalto e a gente falou cara como é que a gente vai conseguir amenizar isso como é que a gente vai conseguir transformar aquele dia a dia das pessoas assim eu particularmente entendo que é um trabalho contínuo não é uma coisa que você planta vira as costas e esquece de regar não é uma coisa que você tem que regar diariamente é um projeto diário é uma coisa que a comunidade como um todo tem que estar conectada e dialogando diariamente não só entre eles como com as próprias bocas de fumo e os próprios bandidos para que a gente consiga transformar aquilo mas a gente vai transformar aquilo não só jogando corpo não só apitando as paredes mas é tentando trazer aqueles jovens para dentro do nosso universo que a gente entende que o grafite por ser uma arte marginal por estar na rua por estar aquém da sociedade por ser questionado o tempo inteiro a gente entende que a gente consegue dialogar mais de igual para igual com esses jovens e consegue resgatar eles o maior exemplo disso para quem conhece é o grafiteiro Ema que rodou quase todas as bocas de fumo se não todas as bocas de fumo dentro da comunidade dentro do estado do Rio de Janeiro e conseguiu transformar e a gente tem amigos inclusive que são ex-bandidos que hoje em dia são excelentes grafiteiros e foram resgatados então a gente entende que a arte transforma mas a gente entende que a gente tem que regar isso diariamente agora só respondendo a questão do nosso amigo jovem ali que começou a fazer grafite grafite é efêmero porém no estado do Rio de Janeiro no Brasil a gente entende que existe um respeito existe uma hierarquia de quem chega naquele espaço porque o que acontece grafite é autoritário ele chega sem te pedir permissão ele não pergunta se você quer grafite e pichação são a mesma coisa ponto então ele não está ali para saber a sua opinião ele está ali para existir que você queira ou não ponto é isso é ilegal é proibido ninguém gosta não foi feito para você gostar foi feito para cada um fazer aquilo que bem entende e ocupar a cidade que é o ponto mais importante e quando o artista de rua vai e chega e ocupa aquele espaço que ele determina que é dele e o Gustavo levantou uma questão uma reflexão sobre o muro sobre o que que impacta se é o grafite se é o muro se não é enfim a gente entende que aquele muro pertence a gente aquele espaço passa a ser da gente então quando o Bob pintou em 2003 na esquina da central ali aquele muro pertence a ele até hoje entende é uma coisa muito de territorialismo que nem falando a grosso modo cachorro mijando em bote entendeu então a gente entende quanto mais a gente demarcar a cidade mais notoriedade a gente tem mais espaços a gente conquista e aí vem uma outra reflexão vem a Estrotearte para questionar isso vem os antropólogos para debater vem o museu para questionar e aí a gente vai a gente vai tentar vai tentar refletir e quando a gente deixa de tratar a arte como marginal quando a gente começa a levar para o para o para o para o museu a gente começa a refletir para saber se realmente essa atitude que a gente está tendo, territorialista, está sendo coerente, se a gente está ocupando os espaços públicos e privados de forma coerente ou não, se a proposta de uma galeria de arte é coerente ou não dentro de uma comunidade, se às vezes ela vai se tornar inacessível ou se ela vai ser acessível, se projetos como o MOF são pertinentes, enfim, se a gente não discutir, não refletir, não debater e não se aproximar cada vez mais do diálogo, então a gente nunca vai entender o que a gente está fazendo e o movimento vai sempre ser efêmero, entende? Então a gente está aqui hoje justamente com a sala cheia, com o grafite de debate, tentando refletir, tentando melhorar o nosso pensamento e melhorar a nossa cidade. Acho que esse é o ponto de partida. Só dando uma continuação sobre o que é da ilha, né? Você é da ilha, né? Então, tipo assim, você disse que o grafite lá não tem tanta força de si e tal, você tem toda oportunidade do mundo para fazer isso acontecer. Você tem que acreditar nisso, sabe? Quantas horas você tem? De sete. De sete, mano. Você é novo, você está na fase que você pode desbravar, sabe? Você pega as tintas, não tem condições de comprar tantas latas. Usa látex com corante, sabe? Se reinventa. Estuda, a internet está aí, você pode estudar vários blogs, sai da zona de conforto só estudar o grafite, ver as possibilidades. Você vê, a ilha do governador tem muitos muros, sabe? Pontua bairros, sabe? E você pinta em vários lugares. Você vai ser o cara da sua quebrada, né? Vamos dizer assim. E aí, automaticamente, a quebrada vai gostar muito de você. E vai te solicitar para você entrar em projetos. Tudo cai no seu colo através dessa busca que você tem, né? O território que você conseguiu conquistar. E você vê isso por si. Você vá a eventos em outros lugares, se apresente, que vão te ver. E automaticamente você indo a outros lugares e trazendo as pessoas ao seu bairro para tentar você fazer essa conexão. E aí que justamente é onde você vai começar a ter, a botar seu bairro, dentro do circuito do grafite carioca. Você vai ser bastante reconhecido e respeitado pela zona do grafite. Foi o que eu fiz. Primeiro eu fui reconhecido pela zona do grafite, depois eu fui reconhecido por pessoas aleatórias, que gostavam de arte ou não. Entendeu? Então isso foi um processo. Cada viagem que eu fiz, que eu gastei do meu bolso, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, que eu gastei do meu bolso, de acordo com o processo, era onde eu conhecia pessoas novas. E essas pessoas vinham até meu bairro. Vem habitar na minha cidade. Então é aí que as coisas acontecem. Você pensa sempre nisso, e sem pretensão de nada, principalmente financeiro, desde que isso vai à frente, vai chegar até você. É isso. Agora, respondendo à pergunta do nosso amigo ali da Vila do Autódromo, essa ideia de galeria, de arte, a gente está conseguindo ter um alcance cada vez maior dentro das comunidades e conseguindo transformar a comunidade e amenizar o impacto agressivo que vem acontecendo nelas. Vai acontecer uma outra galeria de novo, que vai ser agora no Morro da Babilônia. E a ideia dessa galeria agora vai ser de fazer com que os artistas vivenciem a realidade daqueles moradores, durmam na casa dos moradores, entendam o dia a dia daqueles moradores, o que eles passam durante três dias, e tentar, de alguma forma, amenizar o impacto do dia a dia deles ali. Tentar levar um pedacinho do que ele faz de melhor, que é a arte, para o dia a dia deles, para a casa, para o corredor, e assim a gente vai tentando transformar e fomentar a arte e a educação dentro das comunidades. Queria agitar a presença do Alisson, que mora lá na rua, e é um dos incentivadores da galeria. Ajudou a gente pra caramba lá na pintura, antes, durante e depois. Quando eu falei pra ele que a gente ia ter o evento aqui, a gente ficou trocando, ele estava louco pra vir e conseguiu chegar. Quer falar, cara? Fala aí como é que foi o barulho lá, pô. Me rola aí, meu irmão. Não? Suave, então. Bom, vou tentar responder rapidamente as perguntas. Tique, cara, a relação com a polícia é sempre uma relação muito complicada, assim, né? A gente está falando de seres humanos, que têm o poder na mão, então vai vir, sei lá, tentando ir ali bem no micro, vai depender muito da educação que aquele cara teve, a forma como ele se relaciona com a cidade, e como é que ele encara cada um, assim. Eu sempre tento partir, como a rua é o meu lugar, e, enfim, sou formado meio de esquina, é partir pro desenrolo, sabe? É tentar, na medida do possível, fazer ali, quando eu vejo que o cara está na truculência mesmo, é tentar, sabe? Sair pela tangente, porque... A gente já sabe qual é o resultado. Os caras batem com o professor, irmão. Então, quem vai bater na gente? Bom, o que vai acontecer com as obras? Acho que o Cazé respondeu, elas são efêmeras, mas eu, enquanto idealizador, assim, eu penso, enfim, provocar esse espaço enquanto galeria de artes, é galeria de artes, assim, né? A gente teve o Alberto, que é um cara que trabalha com o Lambi-Lambi, e o meu desejo é que outras possibilidades de artes possam ocupar o morro, assim. Porque, inclusive, as pessoas do morro, assim, sabe? Possam ocupar aquele espaço. A priori, a gente chamou alguns artistas de lá, a gente não teve muito sucesso, mas, enfim, a gente fez a primeira, e espero que as coisas aconteçam. Então, eu já estou pensando em algumas outras coisas, porque eu moro ali perto de uma escada, que é um patrimônio e tal, eu estou pensando em algumas outras coisas, mas vai nesse viés aí de pensar para além só do muro, sabe? Pensar em algumas outras coisas. Perdão, qual é o seu nome? É isso. O outro que está estudando o doutorado no FRJ, eu esqueci o seu nome. Leonardo. Bom, aí acho que é um pouco disso também, né? Você perguntou o que vai acontecer com as obras, não? Então, está respondido. Para o amigo que perguntou como é que organizar um evento, cara, eu vou falar da minha experiência. Eu parti do afeto, né? Antes de botarem esse nome aí, em inglês, de economia criativa, a favela já fazia todos os seus remendos, né? Eu tenho um pai que é ativador, uma tia que era feirante. A Xepa é o nosso lugar, assim, eu digo enquanto tecnologia, sabe qual é? Da gente conseguir tirar, enfim, das tripas ali o coração, fazer da feijoada se tornar um prato nobre, né? E eu acho que a gente está nesse lugar aí que só a gente tem. Então, é pensar muito... Se tu está ali na Vila Operária, obviamente vão vir pessoas de fora, mas eu estava muito preocupado, junto com o Cazé, em saber como é que eu ia receber os artistas, sabe? Todo o tempo. Se eles iam ter um bom lugar para estar, para receber de bem. Mano, eu sou artista também, tá ligado? Então, eu já viajei para fora, já estive em Pugueiro e já estive no Hilton. Então, assim, eu quero dar o melhor para os caras, mano. Porque os caras vão tatuando um monte de obra deles, cada um deles aí já fez vários bagulho irado. E, assim, tá ligado? Eu queria que o maluco, quando ele chegasse na favela, no meu lugar, assim, pô, mano, você está sendo bem recebido, sabe? Então, pô, fica à vontade aí, come com a Helena, então vamos comer lá embaixo, para o cara poder fazer o melhor dele, assim, sabe? E isso poder se desdobrar, né? Principalmente porque a gente pensa... Eu penso no espaço como um espaço contínuo para o Cosme trabalhar, né? E levar as pessoas lá. Então, eu acho que é pensar muito na tua rede, assim. O que a tua rede pode te dar? Porque o Estado vai ser meio complicado, assim. Haja vista as remoções que o seu espaço está vivendo. Bom, e aí como organizar um evento? Acho que alguém perguntou, Luiz. Ah, foi para você também. Cara, eu, o meu modo de organização é pensar a coisa ainda no campo da palavra, no simbólico. Transformar e se materializar, materializar isso no papel. Quando isso está definido no papel, com o objetivo ali, tem apresentação, objetivo, uma justificativa, eu me convenço de que aquilo ali vale a pena. Porque se eu não me convencer de que aquilo ali é possível, eu não tenho como convencer o Cazé e fazer ele acreditar que o que eu estou falando pode ser loucura, mas que vai dar certo. E aí o Cazé acredita no que eu estou falando e vai falar para as outras pessoas que o que o Hugo está falando vai dar certo. E assim, cara, é uma corrente. Mas é isso, assim. Tenta analisar, de fato, a tua rede, os lugares onde você está, quem são as pessoas que podem te fortalecer. No meu caso, cara, eu fiz a minha mãe estar envolvida, assim. Meu pai está envolvido, a Helena está envolvida, as outras pessoas da rua, assim. Eu nunca imaginei, mas as pessoas deram 50 reais, teve gente que deu 100 reais, sabe? Tipo, gente que eu falei, cara, essa moça só vai dar água. Não, mas assim, está suave. Que você dê água, que se tiver com amor, é o que a gente está precisando para os artistas poderem viver. Então, é pensar a coisa bem feita do começo, sabe? Pensar a coisa com carinho, pensar a coisa com amor, pensar com afeto, pensar na valorização do cara que vai estar ali se doando, tanto para quem vai se doando, quem vai estar passando por ali e a relação que aquela produção vai ter para aquela pessoa, sabe? Então, é pensar do micro e as coisas vão crescendo a partir desse planejamento. Foi? Vamos abrir para mais uma mudada de perguntas? ou acho que a gente pode descer? Cadê o pessoal? Oi, Bruno? Oi, oi, oi. Desculpa. Eu queria dar um clicado para ele. Eu acho que a gente pode fazer mais uma pergunta e a gente desce. Beleza, para não ficar cansativo, tá bom? Cadê o microfone? O microfone que ela... Eu vou abrir para mais uma pergunta. É, então, estamos abrindo agora. Mais duas perguntas. Tá, duas. Beleza. Deixa a... A moça primeiro. Ah, então vai, vai, vai. Não, não, passa a tela aí. Obrigada. A minha pergunta... Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar pela ação. É a Helena, né, seu nome que isso. A minha pergunta vai para a Helena. A sua fala me emociona muito. Sou da favela, sou periférica e há uma discriminação muito grande, realmente, com a mulher que é da favela, principalmente a mulher que faz arte na favela. E eu trabalhei muito tempo na Zona Sul e era engraçado que eu trabalhava junto com outros favelados da Zona Sul e os favelados da Zona Sul me discriminavam porque eu era da Baixada Fluminense. Então, assim, a sua fala me lembrou de um governante qualquer aí que eu preciso porque eu prefiro falar o nome dele que é um governante qualquer que falou que mulher é fábrica de marginal, né? E ver esse tipo de mulher dentro de um aparelho desse longe da favela e falando da favela e falando da mulher favelada eu acho isso muito importante. E aí eu quero, além de te parabenizar pela essa garra, é te perguntar... Eu estava falando com o Rafael quando a gente chegou aqui é a primeira vez que eu venho aqui por falta de oportunidade, por falta de um monte de coisa porque não é um lugar que é mostrado que é pra favelado o tal tempo todo, entendeu? É uma coisa separada. E eu estava falando com o Rafael como ocupar esses lugares. E aí você, como mulher, como fomentadora de seu empreendimento? Como você vê isso não só para as mulheres mas para a garotada também? A gente tem que ocupar os espaços ou fazer dos espaços que a gente tem como ele está fazendo a galeria fazer outros espaços lá. A gente tem que continuar dentro da favela fomentando essa arte e ficar ali ou sair dali e desbravar mundos. E é isso. Prazer, meu nome é Peter. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Sou grafiteiro desde os 14 anos. Vem de comunidade e moro em comunidade. Fui fissurado e sou fissurado por música e estudei música e o meu caminho no grafite hoje se vem por outro viés. prestei concurso para música para aqui para o Rio de Janeiro. Passei e sou professor há cinco anos aqui na Vicente Licínio ao qual nosso amigo foi formado. E visto que a escola tem uma interligação hoje como um projeto conhecido como escola de arte voltada para o viés da arte visual eu tive que utilizar essa transformação na minha própria formação acadêmica e tentar linkar música com arte visual. Aí putz e agora o que eu faço? Bom vou lá na raiz né que era o hobby como o Bob falou né que é o grafite então vamos lá vamos ensinar essa galera o grafite e agora o que fazer? não tem livro que fala de grafite não tem professor que ensina grafite não tem escola que fala de grafite não existe não tem faculdade que fala de grafite e ensina grafite faculdade nossa é a rua minha técnica é a rua minha vivência é a rua então vamos trazer essa linguagem de periferia e falar da rua hoje eu dou aula de arte urbana né que é um projeto que a gente tem linkado aqui com o mar e os professores de lá vêm fazer curso aqui o pessoal daqui vai pra lá e a gente troca e aí vem a questão eu venho lutando há cinco anos pra trazer uma parceria de grafiteiros da comunidade hoje a Vicente Licínio é conhecida pelos grafites dentro da escola dentro da realidade né não sei se você teve oportunidade de olhar a escola hoje é grafite ela respira grafite né isso foi uma quebra muito grande dentro da própria escola porque você fala assim porra você vai ser na grafite cara a escola vai ficar pichada mano não aí você tem que entender o que é a pichação do espaço urbano e a pichação dentro de um ambiente vamos dizer assim territorialmente público e aí a gente tenta dar consciência do que é a realidade aqui fora e a realidade lá dentro mas a linguagem é a rua é a técnica que o garoto está aprendendo é a linguagem de rua cada grafiteiro ela tem uma linguagem ele tem uma linguagem ele traz dentro de si uma forma de aprendizado então você escreve ali busca didaticamente ensinar aquele garoto aquele jovem a entender o processo de criação de um grafiteiro o que o grafiteiro passa na rua pra aprender essa arte que todo mundo vê e ninguém conhece por que que ele faz isso e a gente tenta fazer isso dentro da escola só que todo mundo sabe que escola municipal hoje e estadual não tem verba pra comprar material então a gente tem que usar recriar e transformar entendeu então eu estou buscando parceria com todo mundo que está no mundo do grafite e aí a gente está falando de público aqui do Rio principalmente providência que é o maior público dos estudantes daqui da Vicente providência santo cristo gamboa morro do pinto são esses jovens que aí a formação dançarino cozinheiro pensador falando de grafite o grafiteiro que é da comunidade também não mas está na comunidade porque faz parte também casé também que é da comunidade e aí cara a gente fala pois a gente tem uma escola aqui do lado que respira grafite fala de grafite o tempo todo vocês quiserem vocês dão uma olhadinha no muro que tem há pouco tempo grafite em parceria com a Rafaela Monteiro ela é nova no grafite mas já está ali a linguagem todo mundo tira fotinha ali grafite sendo divulgado mas tudo que vocês falaram o Ema por exemplo eu comecei na mesma época do Ema o Oceano quem é pichador aí sabe quem é o Oceano Ema também era foi pichador eu fui pichador entendeu realmente hoje o grafite é menos discriminado sim é mas ainda é discriminado é menos mas ainda é discriminado a questão da polícia mano você falou sim eu fui todo pichado pela polícia apanhei muito o Ema também o Oceano então foi preso não sei quantas vezes enfim cara grafite é isso aí eu venho a pergunta como que o projeto pode fazer um link com a escola e a gente já está falando de educação a gente está falando da providência entendeu então esses jovens eles estão respirando o grafite dentro da comunidade que a maioria dos filhos da providência estão lá os pais estão lá vendo seus filhos aprendendo grafite inclusive alguns de vocês já devem ter escutado o professor está fazendo grafite assim acensado está pedindo doação de tinta olha só o ponto que eu cheguei eu estou pedindo doação de tinta para o pai porque a escola não tem dinheiro para comprar entendeu então aí gente vem a questão você tem um projeto bonito vocês têm um projeto bonito como a gente pode fazer esse intercâmbio trazendo grafiteiros da própria comunidade para ir lá falar da experiência de vocês já que eu sou grafiteiro porém não estou na rua entende a questão como que eu posso contribuir com grafite foi a questão então vem de outro viés meu viés é pedagógico para a rua eu trago da rua para dentro da escola e da escola eles vivenciam isso na rua como o projeto pode ajudar fazendo esse intercâmbio mostrando a experiência de vocês dentro da comunidade e dentro da escola o cara vai olhar assim caramba o cara que mora do lado da minha casa foi lá na escola falar de grafite eu acho que essa experiência seria muito legal Santo Cristo Gamboa Providência é Morro do Pinto quem tiver grafiteiro aí a gente vê se puder calma aí essa era a pergunta obrigado para todo mundo bom vou falar rapidamente para não se estender cara eu acho que algumas coisas acho que precisam ser esclarecidas apesar da gente ser utilizada essa palavra comunidade eu detesto essa palavra eu uso favela por conta da força que ela tem principalmente por conta da origem da palavra o lugar onde eu moro apesar da gente ter ali uma rede de afeto que é muito diferente do que se dá no asfalto nem todo mundo se conhece nem todo mundo se conhece então assim é muito difícil eu por exemplo não tenho filho então o público que eu lido meus familiares e amigos ativistas que lidam com o lugar então eu não tenho como ouvir os adolescentes por exemplo a respeito do que está acontecendo na escola como eu falei a atividade ela foi uma atividade pensada para dentro da escola para dentro do morro por mim eu inicialmente tentei o contato com alguns grafiteiros do próprio morro pelo menos os que eu conheci ou que a minha rede no caso o coletivo que eu faço parte que é entre o céu e a favela tinha acesso e a gente também não teve contato mas parte de mim pensar essa rede e mapear esses potenciais parceiros então eu acho que parte do princípio a escola precisa pensar o mapeamento de quais são os artistas que estão atuando na região convidados para uma conversa para começar a pensar um projeto junto a gente também pediu tinta a gente não não teve apoio nenhum todas aquelas loucas que aparecem ali é um esforço meu de tentar institucionalizar um projeto para que ele tenha a cara disso e as pessoas acreditem porque é isso é a logo da Helena é a Helena a VC imagens aéreas é o Vitor entre o céu e a favela é a Cintia e um outro coletivo o roleto dos favelados é o Cosme sabe o nome dos artistas é o nome dos artistas ninguém doou nada ninguém recebeu uma verba nem de caminho nem nada foi o Alberto que nem me conhecia que havia sido convidado pelo Cazé que me ajudou a fazer as artes por exemplo de flyer com o nome dos artistas para as pessoas irem acompanhando e pô o Bob vai estar no evento são estratégias é isso se eu tenho alguma coisa que eu aprendi durante o meu processo de formação é aproveitar as estratégias que o mundo me deu porque grana enfim está todo mundo a gente sabe onde está na verdade está com os caras grandes lá em cima mas vai ter que ser a gente que vai ter que pensar essas estratégias para poder nutrir os espaços que a gente quer propor como atividade eu já te adianto eu tenho um projeto para acontecer com a Vicente Bicini que eu tenho conversado com a Inês pelo menos a gente está trocando uma ideia que é uma ferramenta pedagógica que eu já utilizei em outras favelas utilizando o passinho aliás desenvolvi boa parte do trabalho aqui mas eu acho que você é a cara do projeto você tem que mobilizar isso você tem que escrever você tem que pensar no desenvolvimento o que, por que, como, onde quanto, para que entendeu? e convidar os parceiros para que eles possam fazer eu sei que é é meio complicado pensar nisso porque você é o Estado e teoricamente o Estado deveria estar suprindo isso mas é é uma escolha que a gente é fez, né de estar nesse lugar como educador e eu carrego isso para mim infelizmente eu procuro dar felizmente procuro dar para as pessoas aquilo que eu não recebi e nem cobrar da vida aquilo que eu não obtive se eu não tive é uma oportunidade que eu estou tendo como o Cazé falou para um amigo ali mano é uma oportunidade que você tem de estar mapeando o teu espaço ali bombando todos os lugares para fazer a tua história Bruno deixa eu só tentar contribuir um pouco com esse debate da relação escola e linguagem de rua porque fica sempre nessa fissura meio da ilegalidade e a escola como digamos assim instituição pública da sociedade de legalizar as pessoas o processo de pedagogizar educar e tudo mais e tornar as pessoas portadoras de atos legais de certa forma então a gente fica num lugar meio paradoxal que é viver numa sociedade fragilizada fissurada injusta e a escola ser um lugar um pouco hipótica na medida em que não aceita ou não reconhece o ódio social como um dado de uma sociedade injusta então como o menino precisa e a menina precisam disfarçar sua potência disfarçar sua força destrutiva rebelde revolucionária para ir meio que se alojando dentro de um lugar isso acontece com todo mundo todo mundo está sujeito a isso e todo mundo passa por isso alguns que não passam ficam pelo caminho mas eu acho que tem uma aposta que pode ser interessante que é pensar nas pessoas de rua como letramento que até a gente conversou naquele dia lá na Oeste que é dado que uma premissa digamos assim da teoria da psicanálise lacaniana que é o ser é na linguagem o ser é na linguagem o ser passa a ser sujeito quando passa a ser polo enunciativo e de onde a cidade projeta seus lugares de não enunciação a marginalização a marginalização não só geográfica mas a marginalização de papel autoral no processo de constituição do discurso oficial da sociedade ela lança a maior parte da população a uma condição de não falante de mudo de mudez mudez cidadã digamos assim e no entanto a existência humana ela é impossível de ser muda ela segue lá e lá tramas com as sofisticações de linguagem e as sofisticações de linguagem se alimentam também do ódio da rebeldia não aceita recalcada então a meu ver a fichação a fichação grafite quer que seja mas eu aposto na fichação como a arma potente negligenciada de letramento popular letramento no sentido mesmo de pegar a letra que te oprime a linguagem a mesma a mesma ambivalência que eu dei do muro a linguagem também a linguagem ao mesmo tempo que ela é ferramenta que nos distingue das outras espécies ou seja a ferramenta da poética ferramenta da existência simbólica ela também pode ser a ferramenta de construção de uma gramática de um regime autoritário onde o que é certo e errado é dito também como discurso a lei o código penal é a mesma ferramenta a palavra pode ser poética ou pode ser interdição muda isso então tem o filme que eu fiz documentário sobre o Rio de Janeiro mas tem também o filme de São Paulo que tem uma cena fantástica que é um menino que nunca foi para a escola analfabeto digamos assim no sentido da linguagem oficial e ele não lê auditório e lê pichação e porra isso aí caraca isso aí é Paulo Freire todinho então assim para além desse lugar afetuoso que a arte tem às vezes na escola onde a arte vai ser ser boazinha ah comitinho tem arte tem grafite saca não é isso parada é outra coisa e aí enfim para a gente só que a gente precisa de certa maneira de uma cúmplice da diretoria da escola acreditar que botar a mão nesse vespeiro e tem tem algumas bem respondendo a sua pergunta assim eu não posso esquecer de onde eu venho porque eu volto todo dia até lá então quando eu chego em casa meus filhos estão lá e a minha vida está construída naquele lugar portanto eu tenho que ter muito orgulho de onde eu venho se a gente tem que fazer dentro da da nossa favela sim mas a gente tem que descer e botar luz mais em cima do que foi feito porque se a gente faz e guarda para a gente o outro não sabe o que a gente fez então tem uma frase que é muito clichê assim a gente vê muito no facebook mas é uma realidade eu posso estar aonde eu quiser quem me leva sou eu então se eu me levo eu vou chegar e vou habitar qualquer lugar que eu ache que me cabe e se não couber eu vou abrir um espacinho com muita delicadeza com muito amor no coração mas eu vou abrir um espacinho então eu acho que isso é o principal é a gente perder esse medo porque a gente vai ser vai ser contrariado e as pessoas vão falar sim e vão olhar para a gente atravessado assim quando eu chego no evento e me apresento eu sou Helena Ferraz personal cooking eu estou apagamentada eu tenho o seu chefe eu tenho uma equipe apagamentada nossa mas eu fico pedindo de onde eu venho eu sou favelada com a dor da providência que ótimo que você está comendo a minha comida que ótimo que você pagou caro para comer a minha comida porque isso só faz com que eu tenha mais orgulho de cada degrau que eu subir para chegar até aqui quando eu chego na zona sul quando eu vou trabalhar para os que tem um poder aquisitivo muito maior do que o meu porque eu estou trabalhando para eles e isso me dá uma sensação não de é um orgulho bonito sabe é uma rebeldia coloquemos assim eu fiz quanto é tudo e quanto é todos quanto é tudo que eu ouvi que eu não podia que eu não devia que eu não cabia que não ia dar certo que não era assim eu fiz eu fiz e fiz bem feito então eu quero luz em cima disso como eu quero luz em cima do que o Hugo faz como eu quero luz em cima do talento desses meninos todos desses meninos todos que estão aqui não interessa de onde a gente vem mas para nós favelados essa luz não pode ser amarela ela tem que ser branca gigantesca imensa porque a gente traz junto com a gente a obrigação de fazer por nós e por todos aqueles que não tem essa oportunidade a gente tem que sair metendo o pé na porta para que quem ande mais devagar já encontre ela aberta para passar então sabe a gente tem que ter muito orgulho sim vamos fazer dentro da favela vamos fazer dentro do morro vamos criar um monte de projetos como esse maravilhoso eu tenho muito orgulho de ter participado do Galeria Providência e vou estar em todos os outros o Hugo já sabe disso não interessa se eu tiver outra coisa para fazer a minha agenda é dele então assim mas a gente tem que chegar lá no asfalto e dizer ó eu faço e faço bem feito porque eu faço antes de qualquer coisa com respeito a mim e a vocês e com dignidade é isso que eu quero mostrar quando eu descer da minha favela apalhamentada com o meu uniforme de chefe de cozinha eu quero que os meus filhos que ficaram lá em cima tenham muito orgulho de mim e eu quero que aqueles que eu estou indo trabalhar ali embaixo tenham certeza de que eu vou fazer bem feito bom pessoal boa tarde eu sou a Bruna sou educadora de projetos aqui do museu sou responsável pelo programa Vizinhos do Mar que é o programa de relação do museu com o território da região portuária e é assim que nasce esse debate aqui é assim que a gente começa uma relação com o Hugo ou com o Sandra ou com o Tia Lúcia enfim com quem bate aqui na porta e com quem a gente vai catar aí no território também enfim o museu ele sai dessa parede ele sai desses limites para adentrar também o território não porque o museu é bonzinho mas porque ele também precisa se repensar e aí eu quero agradecer a presença de vocês porque realmente vocês me surpreenderam hoje a gente não estava esperando tanta gente tanto que vocês viram aí toda hora botando cadeira indo, voltando isso é muito importante porque são essas mobilizações e são essas agendas e urgências do território que vão pautar o museu que vão pautar esse lugar a gente está dentro de um prédio que se chama Escola do Olhar a escola tem uma série de programas que dialogam exatamente com essas urgências e com essas agendas é uma escola pode não ser uma escola formal institucionalizada e tal mas é uma escola que tenta pensar a arte a cultura visual e é uma escola completamente pautada na relação e na ideia de participação e colaboração então isso que vocês estão fazendo aqui essa presença e essa discussão pauta uma série de outros projetos que podem ser desenvolvidos então tudo que a gente faz aqui dentro do museu é de uma potência teve um morador que uma vez disse que o museu para ele não era um playground não era que nem um tambor porque tudo que se fazia aqui ressoava e ele falava eu vejo o museu como um tambor a gente fez uma conversa de galeria com os moradores perguntando o museu é lugar de que e ele respondeu isso e isso era muito importante para a gente pensar que museu é esse do século XXI a gente está todo o tempo para os profissionais do museu se perguntando que museu é esse que não cabe mais no cubo branco já que a gente falou tanto do muro branco aqui bom então eu quero convidar vocês a continuarem participando das ações da escola a escola não tem só o programa Vizinhos do Mar tem o programa de formação com professores de visitas educativas programa de arte e cultura visual que desenvolve uma série de seminários o programa de parceria com a academia que se chama Mar na Academia de relação com a escola e o GEA é uma das escolas que a gente desenvolve uma série de atividades temos inclusive um grupo de trabalho com o GEA e isso que a gente está fazendo aqui é super importante para a escola como dado concreto como desdobramento assim como o Gabriel vai falar um pouco e distribuir as vouchers para vocês assim como a gente tem uma exposição agora no museu que se chama de Aguataporã o Rio de Janeiro indígena que foi uma exposição construída dessa maneira a partir de seminários que se chamavam de Aguataporã eram seminários em que os indígenas eram convidados para estar aqui para conversar muitos desses seminários foram feitos em Guarani em Tupi enfim nas línguas mães das pessoas e a partir disso a gente aprendeu e é esse aprendizado que está exposto agora na exposição terceiro andar que se chama de Aguataporã o Rio de Janeiro indígena que eu queria convidar também todo mundo para estar para ver para presenciar enfim para aprender um pouco mais com os indígenas que fizeram a exposição não é uma exposição de artistas falando sobre indígenas mas é uma exposição de indígenas falando para nós para os juruais como se fala no Guarani os não indígenas bom aí Gabriel aproveito só para falar que agora assim que o Gabriel terminar a gente vai descer os meninos vão grafitar e aí eu queria agradecer aos artistas que se disponibilizaram a doar as telas para que fosse sorteado para as pessoas que estão aqui presentes então a gente vai fazer esse sorteio com os números de entrada então todo mundo assinou a lista lá de baixo todo mundo assinou a lista já é isso assinamos então a gente vai sortear essas telas a partir daqueles números que estão ali enfim vai ser isso Gabriela bom queria agradecer a todo mundo Casé Bob Helena Gustavo Hugo todo mundo que esteve presente aqui hoje essa iniciativa faz parte de uma programação que a gente vai desenvolver esse ano que acho que é de certa forma um sonho meu e da Bruna assim que a gente conseguiu contagiar outras pessoas aqui no museu para implantar uma programação voltada a culturas urbanas e ela começa hoje com grafite em debate e no mês que vem em agosto a gente vai ter um seminário funk aqui no mar e aí vai ter uma semana de seminário vão ter várias atividades vai ter debate também vai ter batalha de passinho vão ter algumas ações aqui desenvolvidas junto com o balifunk e aí nos outros meses até novembro a gente vai ter outros seminários construídos aqui sempre pensando esse diálogo entre a cidade do Rio de Janeiro e as culturas urbanas então a gente vai ter debate sobre gênero vai ter debate sobre funk vai ter algumas coisas que vocês quiserem conhecer mais é só acompanhar o museu nas suas redes sociais no site do museu tem a programação na página do facebook do museu e acho que vai ser bem legal gostaria muito que vocês voltassem e estivessem aqui com a gente nessa continuidade eu estou aqui também com a gente tem um convite na verdade ele vale dois convites para cada um de vocês é só pegar aqui comigo não use esse convite hoje porque hoje já é de graça o museu todo mundo que quiser visitar o museu na terça-feira já pode visitar o museu nos finais de semana de julho todos os finais de semana também é de graça então você pode vir com sua família é só se apresentar lá na bilheteria e você retira o ingresso e se você vier um outro dia que não seja um final de semana de julho nem uma terça-feira até o final do ano levando esse cartão postal para casa você volta com ele para cá para o museu e ele vale dois ingressos para entrar no mar e conhecer as exposições então espero que vocês voltem esse espaço aqui é de vocês é nosso tem que ser utilizado tem que ser conhecido e obrigado galera mais dois são 162 um também tem que ser Acesse o nosso site www.mesmerism.info www.mesmerism.info